gente seguinte cá estamos nós novamente para jogar o novo sword art online cara pior que eu tenho vários vários vídeos né de vários jogos saiu do sword art online já nem sei mais quantos saíram teve um vídeo até que eu gravei do ps vita velho que era o rolo acho sei lá o que tá depois ele saiu uma versão para os consoles e vamos lá vamos jogar hoje acabou de lançar sword art online last recollection esse aqui eu acho que é da saco não terminei velho que é o lá medieval que tem até a saber rola alguma coisa lá então vamos lá vamos começar aqui o jogo que pode fazer eu ser preso né só mais uma vez né o joguinho legendado em português queria agradecer a bandai tem enviado mais uma vez aqui para nós e copyright olha aqui ó exibe várias vezes mas não essa é outra coisa então eu tô jogando no pc aqui eu não preciso ver nada aqui não né será que tem alguma coisa tipo tamanho da legenda meu deus porque que a resolução está em sei lá qual ok confirmar tá é não sei cara se tem alguma coisa de legenda aqui e outras configurações só para a gente dar uma olhada assim bom tem o problema das músicas também né espero que me dê direitos autorais aí mas vai dar né vai dar todo mundo sabe bom mas vamos lá acho que eu vou pegar o controle jogar de controle vamos começar um novo jogo então gente assim que o controle funcionar belezinha bom esse tipo de jogo aqui é bom né só modo história né é o normal mesmo e a seguinte expansão foi encontrada black swordman sword skin inside né né beleza tem mais outro mais outro e aí podia ter o mm o da hora de saldo em vr né ia ser massa ô bandaia bora fazer um jogo vr do sword art online véi ó ia ser massa Território das Trelas ao redor do Porto Velho 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 Oh, bem da hora, hein? Bem da hora, hein, né, cara? Lembrei do Tales of Arise Cara, vai ter DLC do Tales em breve Então, aquela Que tá caindo o penhasco lá Do dragão, aliás Ela tem no anime, velho? É que isso aqui, tipo, é uma história Não é a mesma, né, da temporada do anime É uma história própria, né? Ah, não tem Ah, tá, tá, beleza É que esses personagens aqui eu lembro É tipo, eu assisti um pouquinho Eu lembro que, tipo, o Kirito Ele meio que acorda nesse novo mundo Tipo, sem lembrar de nada E aí conhece esse O Geo aí, né? Eles, tipo, crescem junto, alguma coisa assim Aí ele começa a lembrar das paradas, né? Ou eu tô muito doido, tô confundindo Tudo, velho Aí tem a Sabre aí, depois, né? Ou ele cresce com... Né, não sei Faz tempo que eu vi isso Faz tempo Então, beleza Então é uma história original, né? Do jogo Então, vambora O que houve? Olha ele aí, ó Aquário ficou de balduca agora Eu tenho cara de criança? Tem Ai, 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 ai Foda, hein? Lembrando que tem o início aí Pelo menos de vários jogos Sword Art Online Se vocês quiserem conferir, né? Que às vezes eles aparecem, né? Em promoção e tudo mais Dá pra dar uma olhada E tem multiplayer, né? Esses jogos Dá pra jogar um copizinho Poxa Tá bem, tá bem Mas só se eu fosse um gravetinho Muito interessante Adoro esse diálogo, né? Ué, o Underworld Não é onde ele Já o mundo lá É depois do anime? Ih, rapaz Cara, dessa vez Não tem o que ir sobrando, não, velho Sim Você é um bom homem Mas O que é que a legenda Tá demorando tanto Pai, velho Tá, tá vindo muito depois, tá ligado Hum, essa vez foi Foi mais de boa, né? Pensar na história até agora É, eu acho que é bom, né? Vai ter um resumão Olha aí, ó Aí sim Uh Ah, então Lembra disso aí Porque eles tinham que destruir uma árvore, não era? E aí Eu estou procurando o caminho que eu posso conseguir logá-lo aqui. Eu sou um homem que se conhece uma pessoa que se conhece em um homem que se conhece em um homem que se conhece. Um dia que se conhece em um homem que se conhece em um homem, os dois nos conhecerem. Mas, um dia que se conhece em um dia, foi ao longo do dia. Eu não sei se que foi um dia que foi um sonido. Eu fiz um dia que se conhece em um dia. Rapaz, tá um monte de spoiler aí, porque tem um monte de coisa que eu não vi no anime. Eu achei um pedaço, eu acho que aí parou, e aí depois acho que teve a continuação, né? Aí eu acabei nem lembrando mais aí do anime, tá ligado? Lembro que eu acho que tinha um tanto de episódios liberados, uma coisa assim. A história do jogo licor não tem no anime? Ah, então beleza. Teve aquela mulher lá logo no começo, que tava apontando uma espada pra ele que teve, né? No anime, né? Mas é isso aí. Então tá, não tem problema então, né? Isso aqui não vai dar spoiler pra ninguém, né? Tranquilo, beleza. Mas é a mesma galerinha, né? Pelo menos esses três aí. Aquela que tinha... que ele tava enfrentando lá no começo. Então ele ainda tá preso no Underworld aí, né? Então ele ainda tá preso no mundo. Ah, acho que eu lembrei de uma parada agora. A Asina estava do lado de fora, né? A Asina estava do lado de fora, só que aí ela conseguiu uma conta, né? Não lembro se era de mod. Ela roubou uma conta. Caralho, top, hein? Oi? Além disso, tinha um grupo de mercenários que invadiu lá o local também. É, então, aí tipo, uma galera entrou com umas contas de fora, né? Usamos parada dessa, né? Tipo, essa temporada eu achei legalzinha, velho. Mas eu só não terminei porque eu esqueci, tá ligado? Aliás, ontem eu terminei lá o Baki, o campeão. Coisa cheirando, tô tudo, acho que é a parada de zoeira mais doida que tem, né? Mas mesmo assim é da hora, cara. Mas, nossa, você tem que desligar sua mente, mano, pra assistir, né? Aquilo lá. É muita loucura. Nada faz sentido lá, velho. Ah, é. Ah, não começa não, Léo. Não começa a dar de leozada aí, não, velho. Então vai ser time out por três dias aí, até eu voltar pro outro vídeo, ó. Porra, mano. O cara é perguntando de gameplay em RPG japonês. Puta que pariu, tá ligado? O cara não tá ligado? Vai querer ser chato mesmo. Ah, mano. Gameplay, tá? Que é gameplay, vai jogar corde, porra. Eu tenho treinado... Aqui é o... Texto Simulator. Pronto, é, gameplay. Eu não te enfrento assim desde o Jardim Nublado, não é? Ah, o Jardim Nublado. Você fala como se fosse séculos atrás. A Cavaleira Alice... Pega leve comigo. Vambora. Aí, ó. Aqua e o Aquare. Oi. Aperte o botão... Ah, tá, querido. Aperta o botão X aí, velho. A pessoa falando isso, velho. Nossa, mano. Mas... É sempre o mesmo jogo, né? KKK. Ó. Ah, tá. Tem que acertar mais um pouquinho. Você manuzia bem a sua arma. Pô, a técnica, mas seus movimentos estão um pouco rígidos. Tá todo durão aí com a... Ó. Ah, é. Em seguida, tente esquivar. Aperte o botão A em sincronia com meus ataques. Ih, rapaz. Ah, então. Tô jogando no PC, né? Pra quem tá ligado. Nossa. Ah. Só fui apertando aqui. Ai, ai, ai. Ah, joguei vários Swords de Action Online, né? Estelinho. Tem anos, anos que eu trago aí. Você esquivou disso? Mano, só... Fiquei apertando o botão. Agora resista aos meus ataques e acerte um combo que leva suas armas a time. Jogou o Lost Song? Provavelmente. É o das fadinhas? Acerte o inimigo até ele ficar com quebra. Tem um símbolo ali que não faz... Aí, ó. Queburou! Só isso? Ative artes letais. Eita. Ó o especial aí, gente. Das fadinhas, eu não sei se eu joguei, pra ser sincero. Ah, joguei uns que antes disso. Talvez tenha jogado, pelo menos o início. Eu não queria que o padeça... Tirando do PS Vita, que eu comprei? Não, acho que teve algum outro também. Mas a Bandai sempre mandou, velho. Joguinho do Lost, aí eu jogo, ué. Com legendinha em português. De grátis? Não tem porquê não, né? Ah, é. Você mostrou a desenvoltura, querido. Foi uma boa luta. É o que eu gosto de chegar até a parte dos travesseiros. Quem trouxe o jogo do Fly? Não. Aí, ó. É um exemplo, né? Não tem português, aquela bosta? Eu só vi a galera descendo a lenha naquele jogo lá também. Aí, né? Se tivesse português e eu tivesse que pegar K, eu jogaria. Não tem português, já não dou nem bola. Eu que agradeço. Foi uma boa... Pra me ajudar a recuperar um pouco do meu molejo. Ok. Achei um pouco, Luke. Bora. Já dá pra ver o portão leste. Vamos logo. O Bercouli está esperando a gente. Garota Celestial. Nossa, parece o nome de música do... Felipe Dilon. Nossa. O portão leste está prestes a desmoronar. E a guerra com o território das travesse é iminente. Até o portão e fale com o comandante Bercouli. Ai, ai, ai. Objetivo de missão são marcados na tela por... Servem como marcadores para ajudar... Para guiar sua busca. A bússola na parte de cima da tela mostra pilares de luz. Lojas e outras informações úteis perto de você. Use-a junto com o minimapa no canto superior direito da tela. Para visitar cada canto deste mundo. Então, capítulo 1, né? Tinha saído a notícia, né? Até tinha compartilhado a notícia não, né? Lá no site do jogo mesmo. Falando que a gente não podia trazer... A partir do capítulo 5. Não poderia trazer vídeos. Vocês estão ligados? Só poderia trazer a partir... Quatro meses depois do lançamento. Mas... O jogo salva automaticamente. Também permite viagens rápidas. É, então. É uma parada que aconteceu com o Persona 5 antigamente. Não podia trazer. Tá ligado? Que é... Entre aspas, spoiler, né? Aí... Só que eu recebi também... Da assessoria da Bandai Nanko no Brasil. Que pode trazer. Mas tem que colocar no título. Depois do capítulo 5. A partir do capítulo 5 tem que colocar lá... No título. Spoiler. Então... Acho que pode. Que parece que... Não sei. Parece que houve alguma confusão aí. Então eu não sei. Mas... Essa parada já aconteceu, né? Persona, antigamente. Aí teve um outro jogo também. Que eu não lembro qual. Era inútil. Quer dizer, insignificante. Aí depois saí. Aí... Pô... Se os caras ficarem com essa moda aí... Foda, né? Não tem jeito, mano. Ou... Eu sei que tem muita gente que... Que não gosta de youtuber. Gamers. Né? Vamos dizer assim. Você vai ver às vezes comentários de alguma notícia... Que envolve algum youtuber assim... No site, mano. É a galera... Nossa. Quem que assiste essa porra? Eu não entendo. Como que alguém consegue assistir? Por que que não vai lá e joga? Tá ligado? Tem muita gente que não gosta, né? Mas... Quer queira? Quer não. Eu vou me colocar nessa, né? Mas, pô... A gente vem de jogo, velho. Tá ligado? Aí se vem uma empresa e fala... Ah, você não pode trazer. Aí você fala... Tá bom. Não vou trazer. Muita gente deixa de... De saber que o jogo sequer... Mano, o que eu vejo de gente... Chega aqui nos comentários e fala... Mano... Nem sabia que esse jogo ia lançar, velho. Tá ligado? Tá ligado? Mapa é cheio de pontos de referência. Que são locais conhecidos com... Regiões nomeadas. Visitar um deles pela primeira vez... Concede uma recompensa. Tem que explorar o mundo inteiro. Tipo um jogo desse aqui, cara... Mano, tem muita gente que não faz nem ideia. Curte o anime, mas às vezes não sabe nem que... Lançou o jogo. Nossa, a galerinha, né? Os protagonistas, ó. Tudo colorido. Ah, se não é... É a Sniper lá, né? Pô, achei ela mal da hora. Olha aí, Asuna. Já tá aqui. E aí, gente. Asuna ou... Asina? Asuna, vejo que vocês chegaram na frente. Pois é, soubemos que o Portão Leste estava sob ataque. Então precisamos agir. Pois é, e você se atrapalhou todo. Olha, aí a verdinha é da época do... Das fadinhas lá, né? A saga das fadinhas eu não achei, velho. Nossa. Rui. Os ataques já tinham diminuído quando chegamos aqui, mas não por muito tempo. A tropa do Reino Humano estão correndo para resolver o problema. Eu queria ajudar. Vamos perguntar direto pra eles. Boa ideia, percule. E o pessoal deve estar logo à frente. Certo, obrigado. Vou indo, hein? Então, tamo junto. Ah, né? Achei não é a prima... Ah, não. A verdinha, né? Ué, não, pera. É que tem umas palavras meio malucas nesse grupo aí, né? Ai, ai. Kirito fez amizade com vários aliados e viajantes do passado. Conforme você progride pela história, será possível... Cara, eu não paro de coisa. Você vai adicionar elas ao seu grupo. Tá, a verde, né? A nifa. Vamos lembrar. Não tem uma que é filha deles, velho? Eles adotaram, né? Chata pra caralho. Aí tem uns que... Caramba, mano. Foi um bagulho estranho da prova, velho. Nossa, uma coisa... Ele é extremamente leve e doido. Olha que negócio aí. Olha isso. Mano, tá muito... Cara, virado no Jirai o... O negócio que passa a se movimentar com ele, cara. Meu Deus. Sabe quando você usa alguma poção de velocidade assim, cara? Não é isso? Tá muito sensível. Olha, olha. Tá vovô, vovô. Freirante, freirante. É, o cara tá totalmente solto. Oxe. Acho que ele só vai pra frente mesmo. Parabéns. Mas concluiu... Nossa, é tipo... Eu só andei dali pra cá, tá? Ai, ai, ai. Tá. Cara, não tem como não ver a Saber ali, né, velho? Estamos esperando por vocês três. Não tem como não. Cara, isso é o que vocês disseram. O que você quer dizer que vocês possam ter o seu poder, eu acho que a gente tem que ver o que está acontecendo no momento. Então, eu me levou. Se o que acontece, a gente vai lá. Não, não, não há poucos inimigos. E a gente vai lá, e a gente vai nos derrubar. Agora, o que você está fazendo o que está fazendo o que está fazendo, o que está fazendo 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 o que está fazendo. Já achou o filme O Jogador Número 1, eu curti, queria a continuação, vai ser o Jogador Número 2, o Player 2? Achei, é legal mesmo, tenho certeza que vocês estão prontos para encarar isso, né? Cara, nascemos prontos, não é não Aquário? Eu queria que não está nem aí, fica com esses papinhos mole dele aí, o bicho adora passar a espadinha dele aí na galera, vai ver ele já está matando um monte Acho que ele não curte Assim, diminui a concorrência, né? Para não atrapalhar o harem dele, velho Nossa, tinha até esquecido do outro O Fanny tem que terminar o jogo do Gilmar Será que eu jogo hoje? É que eu tenho que terminar o jogo do Gilmar, DLC do Cyberpunk, o Assassin's Creed Mirage O jogo do Gilmar é o Eternights, jogo de vergonha alheia Beleza, vai conseguir terminar tudo até o dia vim? Mano, dia 13 tem Lords of Shadow Não, Lords of Fallen, velho Aí dia 10 tem o Forza Motorsport Dia 20 tem o Mario Wonder lá, bem mais top Ué, a moeda de roxo, né? Ah, acho que aquilo ali era... Tipo, isso é antes dela cair, né? Aí ela vai cair, vai virar a nossa Você acha que a... Vai cair uma mulher assim, precisando de ajuda, o Kirito vai deixar passar? É, é isso aí mesmo, olha lá Nossa, Headshot Headshot Aí tá lá, é antes... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá É o que? Caralho É o que? Caralho Queria tu não deu, não é? O seu homem, ele só ia salvar a criança, só Mais uma, eita, nossa Mais uma, eita, nossa Eita, nossa Tá, belezinha Então bora gente, que agora... Agora o bicho vai pegar, hein? Agora é a primeira lutinha Agora é a primeira lutinha E aí E aí E aí E aí E aí Caralho o tamanho do bagulho é uma foice não era um machado é tudo a parte de trás parece ali parece um machado olha lá peço uma audiência pelo jeito ela é toda formal né eu queria tu não usar três espadas esse aí é outro anime né a terceira espada dele tá guardada né que é o que tá com gente e a mãe como que a e e o o e o é o Falo mesmo Ó, durante a batalha Você pode verificar As mensagens privadas PV e os PH Do seu grupo Canto superior esquerdo da tela É, verde A barra de PV diminuiu quando você é atingido por ataques Amarela, a barra de PH diminuiu As executações com habilidade espada Fim de jogo O personagem fica incapacitado temporariamente Quando a barra de PV verde chega a zero Os personagens incapacitados são reanimados Após um certo tempo Mas cuidado, se todos os membros do grupo Ficarem incapacitados, é o fim do jogo Diferente das habilidades espada Que ramificam ao apertar rapidamente X As que são usadas por meio da paleta de habilidades RB Tem mais foco e causam dano mais alto As habilidades espadas são alocadas Na paleta de habilidades que você pode abrir com RB Use suas formas de ataques únicas com sabedoria As habilidades de espada custam Paulo Henrique Os PH se recuperam automaticamente com o tempo Mas também são recuperados acertando ataques normais Algumas habilidades de combate Itens também recuperam PH Tá, já esqueci tudo Tá, vambora Tá, tem aqui Aí tem o PH aqui, né Nossa, é tanta coisa na tela, né Número de uso de habilidade espada Tá, vamos usar circular do Brau Agora mordida momentânea É bom acertar o bicho, né Corrente de sei lá o que Ah, isso aí já faz uma animação mais legal Caralho Ao revidar ataques com habilidade espada Que tem o efeito de contra-golpe correspondente Elas ramificam em habilidades poderosas de dano alto E a barra de quebra aumenta muito Várias habilidades de espada tem efeito de contra-golpe Em ataque especial Ah, qual que eu tenho aqui? Ah, investida de uivos negros Mas como que eu sei que essa aí tem o contra-golpe? É, contra-ataque Deu? Acho que não Deu? Não Acho que foi agora Foi Fazer duas vezes isso aí Mas é mal, dá pra ver Quando ele tá vindo atacar de verdade Foi? Não Acho que eu fui muito antes, né O que que aconteceu? O querido Acho que foi Ah, parece que dá um sinalzinho ali, né Quando ele vai atacar de fato Mas é muita coisa Muita informação no tempo Tá, é Ok Acerte um arte letal no inimigo caído Pô, pior que Ele tava caído, né Agora já era Deixa eu falar um boa Eu lembro que tinha que ficar fazendo essas paradas, né Pra aumentar lá o Uma barrinha de Amizade, sei lá, velho O pessoal ficar feliz, né Tá, vamos lá Derrubar Caiu Agora vai Acho que eu tenho que baixar o Baixar um pouquinho o som do jogo, né A música Ué, tem mais coisa? Achei que ele já tinha acabado Ah, nossa O tamanho da vida do bicho lá ainda Meu Deus Queria dar o counter Ah, queria que tem PH insuficiente Ah, tá Agora eu vi a barrinha amarela ali Morreu? Ah, tá Aí Jinkai gun no minata ma Totsuzen no homo O shataiします Tais is a ver, this is beautiful Ah, tá Tais 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 Tem jogo de sword? Isso é uma pergunta? Se for, tem Um monte Esse é o mais novo Tá lançando Hoje, ontem Foi ontem Foi ontem Ftas no tochi O bündan している Higashi no Daimon A folka e ser Há, uma O jovem É Há, uma Tais Tais O que é Tais O que é O que é Tais Talvez você tenha procurado para me? Sim, eu disse que ele estava levando para o Cardinal. Eu estava procurando para fazer um encontro de um homem que vai ser feito para o homem que vai ser feito para o homem que vai ser feito. Você está procurando para o homem que vai ser feito? Bem, o que é que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? A imagem está piscando, gente O que é isso? 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 Ai,ư? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que eftermere? O que é isso? No, não infectious. O que é isso? O que é isso? O que car� curious? E esse tudo? O assim? Eu ainda sei terá nossas vidas. O que é isso? Eu gostaria de fazer isso. Então tá, então tá aí, gente. Ela veio aí com mensageira propondo paz. Pelo jeito, vai sendo fácil, né? Ah tá, valeu. Vamos arranjar tudo que precisamos para nossa viagem ao território sombrio lá. O território do bicho do mal. Tá, beleza, então. Tchau. Hum. Tchau. 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 O dia seguinte... Leva isso. Ela não vai com a gente, né, mano? Isso é um talismã? Ó. O Mamori? Vai saber o que vem pela frente, né? Embora possa não ser de muita ajuda. É. Ó. Bom, temos verbas agora. Então é melhor a gente... Droga. Cliquei e perdi. É isso aí, gente. Bora? Será que agora eu vou poder mexer no menu do jogo, velho? Não sei onde deixar o webcam, gente. Será que agora eu posso mexer aqui nas coisas? Compre armas... Aí eu fico bem em cima do treco aqui, né? Eu não sei onde deixar ele. Vou deixar aqui. Mas vai ficar em cima dos golpes, né? Compre armas e armas medicinais necessárias antes de ir para o território. Tá. Cara, até onde eu vou ter que jogar para ter o menu do jogo? Meu Deus. Mas estou vendo... Eu não queria deixar em cima do minimapa também, mas acho que eu vou deixar, velho. O que vocês acham? É que eu não quero colocar do lado esquerdo, velho. Não, do lado esquerdo eu não quero. Senão eu vou ter que espelhar o bagulho. Ó, velho. Fica esquisito. Mas... Enfim, talvez eu vou ter que pôr lá mesmo. Tá vendo a galera comentando dos gráficos, né? Mas é, esse jogo aqui... É isso, velho. Né? Nem todo jogo é... Triple A dos gráficos mega... Grabolante se toca. Eu prefiro o jogo assim, que é mais pé no chão, tá ligado? Tipo... O personagem aqui, principal, é bem definido. Você consegue ver tudo de boa. O cenário é meio merda. Mas é... Né? Simples e direto. Melhor do que... Jogo que tenta ser realista, com gráfico foda. Só que aí não tanca. Aí fica abaixando a resolução. E fica aquele negócio tudo misturado na tela. Você não consegue definir nada. Tipo... Forspoken. Ou aquele... Immortals of Avion lá, tá ligado? Cara. Muito ruim. As lojas vendem armas, armaduras e remédios. Cada área oferece itens diferentes. Você pode conferir no seu inventário na tela de itens. As vezes, você pode encontrar itens especiais à venda. Como armas com habilidades ou parâmetros não encontrados em armas normais. Ou os achados raros variam conforme a loja. E mudam periodicamente. Cara, peço essas coisas, mas daqui a pouco eu já não lembro de nada. Há uma variedade de armas no Underworld. Cada personagem pode equipar um tipo. A opção é só. Apenas o querido pode trocar o tipo de arma. Além de armas, você pode equipar armaduras e dois acessórios. O querido é foda, né? Ó. É, então isso aqui eu acho que não deve ter um orçamento de um Thales of, né, véi? Thales é top mesmo. Abra o menu. Ah, acho que agora vai. Lá é possível mudar o equipamento. Apenas que ele pode trocar o tipo de arma, a paleta de habilidade será alterada. Agora você pode editar as paletas dos membros do grupo. Tá. Aê! Aí, cadê? Deixa eu ver aqui se dá pra melhorar alguma coisa. Nem sei, tá? Aqui, ó. Dá pra melhorar as gráficas aí, ó. Sei lá. Colocar tudo um talo que der. Acho que o PC não é possível, né? Só a resolução aqui que eu acho que não vai rolar. Já pensou, mano? Pra você não tancar, gente. Aí eu vou ficar triste. Ai, ai, ai. Configuração de som. Baixar um pouquinho a música, né, véi? Volume da música. Evento. Altera o modificador. Aplicar a música de fundo quando as vozes estão falando durante o evento. Ah! Volume da música. Bom, deixa eu deixar normal, né? Volume do som. Volume da voz do evento. Aí, aqui, deixa eu anotar, né? A gente tá a música de batalha. Batalha dos... Last... Last... Frontline. Eu não sei que as músicas são essas, né? Mas tem as músicas aí dos outros aí, ó. Olha lá. Lost Song. Do Hollow. É, dos jogos passados. Até do Fatal Bullet, véi. Olha aí, ó. Deixa eu deixar normal. Bom, beleza. Dá pra eu salvar o jogo? Aqui tem as paradinhas. Tá, tá, tal. Dá, cai. Mas, peraí, gente. Aproveitar que eu posso dar pause. Ah, é, pra salvar é aqui, né? Acho que já deu de compras. Pior que eu não comprei. Vambora. Gosto de economizar. Prendei até um cachecol. Querido, essas roupas novas ficaram ótimas em você. Também ficaram em você, Odio. São neves, mas são mais resistentes do que parece. Será que pra onde eles vão é frio, é? A senhora cardinal preparou essas roupas pra gente. Não passar vergonha na missão. Ah, é justo. Afinal de contas, nosso equipamento perdeu muita vida no nosso último confronto. O Odio vestiu a roupa muito bem, mas, querido, a sua tá meio desajustada. Qual é? Qual é? Eu tô igualzinho, Dio. A sua ficou perfeita, Alice. Você é ótima, nobre, embaixatriz da paz. Ó, né? Muito obrigado. Ó. Ó, olha só, Alice ficando com vergonha. O quê? Qual o problema? Voltou a ser criança ou coisa do tipo? Sempre manda isso aí na cara dele, né? Pra ele ficar ligeiro. O domo. O domo. O que é 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 o que é? Vocês, eu me agradeço muito. Eu quero ir para o que é o que é. Mas, antes de fazer o que é o que é... Valeu, Eric. Obrigado pelo resumo, velho. Tamo junto. Olha a chuva de amor, gente. Nossa, tinha até esquecido dessa menina já. Deixa ele no acampamento, hein? É melhor deixar ela aí, em segurança? Depois leva, né? Carambolas é foda, hein? Porque, tipo, pra deixar ela onde precisa, é o caminho, né? É, confia. É. É o STF, né? Seria bom se fosse um número ímpar, né? É. 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 Interagem com as pessoas, obtém habilidades e enfrenta inimigos poderosos. Cada mapa tem sua própria pedra topográfica. Encontrá-la aumenta a quantidade de informações exibidas. Não deixe procurá-las. Exibe o mapa inteiro. Ah. É tipo a torre lá do... 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 Do Assassin's Creed. Cadê? Eu tinha visto em algum lugar aqui, mano, essa pedra. Ué. Bom, acho que vou salvar aqui, né? E partiu então, gente? Esse jogo é melhor que o Hollow Realization? Não sei. Espero ter ajudado. Ó. Eu nem vou poder responder isso aí. Mesmo que, tipo, acabei de começar isso aqui. Mas mesmo que eu jogue esse aqui por várias horas, eu nem lembro como que era o Hollow, né? Haha. Então... É. As missões de serviço são missões de pau... Tô usando. Sei lá. Compra para ganhar variedade e acompanha. Acho que o FPS deu uma caída, né, velho? Depois que eu coloquei tudo mais alto lá. Como pode isso, né? Lembrando que estamos com uma vaquinha aí, gente. No Pix. Se quiser ajudar aí nós a comprar uma placa nova, porque olha... Não... Não tancar nem esse jogo aqui, velho. Tô começando a ficar triste, tá? A foto. Será que querendo pegar o Forza Motorsport lá, velho? O jogo parece que tá bonito pra caramba no PC, mas... Acho que vou ter que jogar como se estivesse no console, basicamente. Por que que eu vou salvar aqui de novo? Pô, mas dá pra dar viagem rápido depois aqui. Ó, tamo junto. Quero ver se mês que vem na Black Fraude... É... Espero que entre em promoção, né, velho? É... O que é isso aqui? Entra em promoção, é umas placas de vídeo, velho. Ai, tomada. Eu duvido muito que a gente consiga subir e sair. Né? Nós provavelmente conseguiríamos subir se achar de uma corda ou algo assim. Eu tenho um chicote que a gente pode usar. Cara, eu nem quero perguntar por que que ele tem um chicote, velho. Que eu não quero saber da resposta. Há objetos com marca amarela aí com nenininho. Você pode prender um chicote com um gancho neles. Aperte X dentro do alcance para mover no... Tá. É, ele tem um ganchinho agora, velho. Não, não vou perguntar não, pô. Essa é, ó... Alguém curte essas paradas aí no harem dele, né? Que isso, armadilha? Parabéns por ter andado ali pra cá. Acho que eu deveria ter um desses equipamentos que a gente ganhou. Deve ser melhor, né? Tem que deixar mais ou menos aqui mesmo. Acaba atrapalhando a legenda ali, né? Bom... Um, tu... O que dor fala habita ali no ca Legal. Caralho. Ih, caralho. Acho que eu perdi alguma coisa pra ver. Ai, velho. Eu queria ver o que é isso aqui, ó. Tá, janela, acumulado. Ah, tá. Isso aqui é o que passou. Ah, pra tirar a linha aí fica difícil, né? Então é assim que você é por debaixo da armadura. Sou sempre consciente. Nossa. É verdade? Você não conseguiu? Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Então, eu vou te mostrar. Vamos lá. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu vou te mostrar. Hum. Né, aquela garota. Um pouco... Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco de tempo. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Ah, do lado. Um pouco. Tá bom. De uma coisa que eu perdi. Um pouco desse jeito. Há isso aqui, né? Do lado. Um pouco. Bem, tá com a minha cara ainda. Não puxando e não se passaram. De uma coisa que você não se acesse. Ah, mas... Eles nem chamaram ela para a minha cara, né? Se puder, eu quero ir com a gente melhor. Sim, não é? Mas, não é? Agora, eu tenho um amigo de Ayou. E, antes disso, eu tenho uma mulher de novo. Ei, vamos lá! Sim! Eu achei que o resto da galera não iria junto não, mas vamos, né? Mas tá de boa. Caminho proibido para o além Só não pode ir além disso Assim que passarmos por aqui Poderemos entrar no Território das Trevas Fazer ideia deste lugar Está escuro, cuidado onde pisa O tamanho da foia está pegando o Kirito, tá ligado? O caminho oculto está repleto De feras, acabe com elas À medida que avança Não deixe de se curar caso sua vida Fique baixa Até para trocar o personagem Controlado no lugar Com o parceiro É então, dá pra controlar geral Vou salvar né Deixa eu ver aqui cara, quem pegou Já vários trequinhos aí né Não tem equipamento dos Pulando aqui daqui a pouco vai dar ruim Teve essa capinha que te pegou né E esse anel de orvalho Dano da arte sagrada Eu posso passar para os outros também né O resto Sei lá Ok Ai ai Ô Matzo 100% não Mas também o problema é para a galera que está assistindo Tu terminou a DLC do One Piece Cara, mó lixo aquela DLC Só joguei o começo Pô, os caras voltaram para a alabasta de novo na DLC Caralho Tipo Arremessar Se o personagem ativo for incapacitado O controle passará para o parceiro principal Tá Quanta coisinha na tela né Ai 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 É, sei lá Dá para jogar no igual Minha parte Seria bem Caraca Esse golpe dele é grande hein Tá Belezinha Não, achei paia mesmo a DLC Ah, não acredito né Achando que ia para algum outro parque não teve no negócio Aí nem quis saber mais Deve ser bem para encher linguiçinha aquela lá Ah não Quero de novo não Ah é Tem mecânica de trocar até acabou de mostrar ali Ah Dark Territory E aí É É Caralho Não hears Não 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 É É É Ah É O que é 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 Mas... O que é isso? Trevosos. Eu tenho visto como Goblin, mas... Eu tenho um pouco conhecido. É o território do Twitter, né, velho? É assim. Não pode ser reconhecido. A Ancoccai é um espírito de gordura. O poder é todo o poder. O poder é o poder. Há um pouco de tempo, O que é o tempo que a gente fez, A Ancoccai, o Vecta, A Ancoccai, o Vecta. A Ancoccai, o Vecta... É assim, O Vecta, O Vecta, O Vecta, O Vecta, O Vecta, O Vecta, O O Vecta... O Vecta... O Vecta, O Vecta, O Vectra! O que é isso? Sim, sim. Obrigado. 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 Por que você não me ensinou? Quem disse? O meu golpe. gunto. O que é que é o lugar mais? E aí 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 e eu pensei que já estaria ainda estaria bem longe nosso objetivo até mas geral no território e eu acho que é bom para atrair o bicho né sacar coisa antes E aí E aí e simba E aí e E aí 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 e agora tô com o eu de ou e já saber só troca entre eles dois vai eu quero trocar quer saber como que eu troco os outros também E aí e aqui é tipo parece ter o parceiro principal né alguma coisa assim a editar grupo acho que talvez aqui dê né depois o caralho tamanho daquela aranha o churrasco não vai poder jogar isso aqui e aí e aqui não é ver o que ela é velho senão eu tô me lascado no rank 13 corre gente e tá que pariu velho e a no território da estrela onde que importa é o poder bruto perigo ronda a cada esquina as missões de casa você entrará em área específico para terá férias poderosas e só de casa são aceitas automaticamente ao entrar na área mas vambora porque vai morrer é um level 2 porra tá doido deixa quieto deixa quieto aí vamos salvar o tiozinho que tá precisando de ajuda coitado o roubando a mãe ou a badeira um o que eu estou fazendo o que eu não tenho que fazer um caseiro de verdade o que eu sou que eu estou fazendo o que eu faço o que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer isso e quando eu vou fazer isso ó você costura uma soberba Oi caralho 땃 o aluno Então eu vou fazer o que é que eu vou fazer. Ah, não é? Eu não posso te ajudar. Eu quero enfrentar a aranha lá. Eu não sei. Ah, não. O Shogun foi que você falou. Ah, não. O Shogun foi que o Shogun foi perdido. Ah, não. Eu também falei. O Drossi foi que eu não sei. Não, a culpa é minha. Não, a culpa é minha. Oi, Drossi. Você está ouvindo? Kirito, desculpe. Eu vou ter a responsabilidade. Isso é o Shogun. Isso é o Shogun. Então, olha. Olha, Drossi. Espera aí. O que é isso, Kirito? Vamos para a responsabilidade. A responsabilidade? Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Nós estamos esperando o que está esperando. Nós estamos esperando. o Shogun. É isso aí. Muito safado. Como que elas caem nesse papo bom de D, né gente? Pelo amor de Deus, cara. Com o modo de comando, você pode ordenar seus companheiros a agirem de forma estratégica, definindo a paleta de comando com antecedência. Você pode escolher quais ações seus aliados executarão. Isso não pode ser usado muitas vezes seguidas. Mas... Mas... Ah, tá. O LB. Ataque Vorpal. Ataque Normal. Sei lá. Veio status inimigo. Ataque Vorpal. Quebra. Mas... Mas aí você tinha que ir no inimigo, né? Ou retardar o inimigo. Entendi. O que você tem que ir? Agora vai, né? Ainda dá para mandar um Boa. Já foi? Tá bicho bosta, tá? Que leve que ele tava? Nem vi, mano. O cara já leu ela todinha, né? Ah, o bicho tava no dois? Então bora. Com o modo de comando da arte estática, você pode consumir a barra de aliado para ordenar que os membros do grupo executem ações de paleta de comandos. Permite usar habilidades com PH insuficientes. Tá. A barra de aliado é necessária para dar comandos. Ela é preenchida ao longo do tempo, mas também pode ser aumentada usando boa. Mas isso também recupera PH de todos. Um. 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 Não, pera. Onde que veio a barrinha do bagulho dos amigos mesmo, para eles atacar? Não entendo nada que está pegando aqui, mas deve estar acontecendo coisa tosse. É o quê? O Alô! O Alô! O Alô! O Alô! Ele já está acontecendo aqui! O Alô! O Alô! Caraca... Bastante golpe! O Alô! Em breve vai ter a DLC também do Tales of Arise né velho, aqui em trás aí, deve ter sido o último monstro. É, sei lá como, mas conseguimos chegar a tempo. Esse não é um dos 10 mandamentos lá velho, tem um cara que era meio parecido, que era do comércio acho, ué, é do comércio. Oh não, estou doido. Eu sou o Kai, agora vamos lá. Já tomou o como né? Ofrecendo TS velho. Sous-titrage ST' 501 O que é isso? 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 O que é isso?